Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero ensinar pra vocês fazer um romper, tá? Eu chamo de romper, mas tem algumas pessoas que chamam de bórezinho, tá? Magacãozinho, mas tanto faz o nome, tá? Eu chamo de romper. Ó, esse aqui, ó, nós vamos fazer esse estilo aqui, tá? Vamos fazer esse mesmo modelinho aqui. Só que esse, porém, ele vai ter um detalhezinho aqui na cintura, tá? Ó, mas dá pra fazer vários tipos de modelinho, tá? Que nem esse aqui, ó, esse aqui, esse modelinho desse romper aqui, se dá pra vocês verem, ele é com a saruel, tá? Esse aqui é estilo saruel, mas não é o que eu vou ensinar pra vocês hoje. Eu vou ensinar pra vocês esse modelinho aqui, tá? De bomba baixinha, tá, gente? Só que como eu queria fazer na cor rosa e eu não tinha o tule francês, eu vou usar o voal, tá? Esse aqui, ele é feito de tule francês, tá? Mas o que eu vou fazer agora é com voal, então pode fazer ao jeito que tu quiser. O decote também que eu vou fazer é esse aqui, tá? Em triângulo, tá, gente? Então, vamos começar agora com passo a passo, tá? Então, gente, voltando, tá? Eu vou mostrar aqui o que a gente vai fazer. Esse aqui, ele tem uma aplicação de sorvetinho, tá? Mas não quer dizer que tu pode fazer o sorvetinho, pode fazer o que tu quiser. Eu só vou dar a dica de vocês desse sorvetinho, tá? Vou mostrar mais ou menos como é que eu fiz esse daqui. Eu vou dizer pra vocês o material que é usado pra fazer essa aplicação, tá? Geralmente, eu uso esse tipo de corino. Eu chamo de corino, tá, gente? É um material sintético. Esse aqui eu gostei porque, se vocês olharem, ele parece a casquinha do sorvete. Ele tem todo esse matalassé, esses quadradinhos aqui, que remetem bem à casquinha do sorvete, tá? Então, no mercado, vocês vão encontrar várias cores, tá? Aqui, no meu ateliê, eu tenho rosa, tenho dourado e tenho preto, tá? Tem essas três cores. Mas, pra fazer essa aplicação aqui, eu usei dourado e rosa. Porque preto, eu acho que já acho que daí é muito, né? Mas, em outros lugares, tem rosa pink, tem amarelo, tem todas as cores, tá, gente? No momento, eu quis usar o que eu tinha aqui no meu ateliê. Então, isso aqui é um corino. Não sei, tem um nome específico, mas esqueci, tá? É um couro sintético. Tem esse feltrinho aqui embaixo, tá? E ele é todo costuradinho, tá? Ele é todo tipo um matalassé, tá, gente? Então, assim, esse aqui é o que mais se aproximou da casquinha. Então, eu uso esse tipo de corino. Pode usar a cor que tu quiser aí, tá? O que a gente precisa? Do molde, tá? Aqui, no caso, eu fiz um molde aqui da casquinha. E fiz um molde também, do círculo, tá? Aqui, no caso, esse círculo, deixa eu ver o tamanho do círculo. Ó, esse círculo tem 7 centímetros, tá, de diâmetro. Tu pode fazer um círculo de 7 centímetros. E aqui, a casquinha, vocês... Quem adquirir, ah, tá outra coisa. Eu vou dar essa aula pra vocês, mas quem quiser adquirir a modelagem, vai vir também com o tamanho certinho de fazer a casquinha, tá? E esse círculozinho pra fazer os pompom, tá, gente? Então, a gente precisa, como eu falei, da corina, tá? A gente vai precisar de... Aqui, no caso, ó, eu tô usando a pelúcia, tá? Essa aqui é uma pelúcia baixa, não é alta. Então, no mercado, aí, vocês vão encontrar várias cores, várias cores. Eu cortei, ó, essa aqui é a pelúcia, em torno de 30 reais o metro, 35, tá, gente? Daí, assim, ó, eu tenho várias cores aqui em casa. E daí, eu já cortei alguns aqui pra vocês terem uma ideia, ó. Vou deixar isso pra cá, pra vocês verem. Ó, cortei vários círculos aqui, tá? Pra vocês terem uma ideia. Então, a gente faz, assim, a gente corta vários círculos de várias cores. E depois, quando vocês for montar, for montar o aplique de vocês ali, vocês escolhem o que mais se aproxima, sabe? Daí, que nem aqui, ó, aqui tem dois, aqui eu cortei, tá? Cortei dois aqui. Daí, vocês vão ver o que mais combina, ó. Vocês vão ter que fazer assim, usar a criatividade de vocês. Colocar o que mais combina com o tecido, tá? A casquinha que mais combina com o tecido. E vocês vão ter que colocar também as cores que mais se destacam, que mais combinam com o tecido que vocês estiverem usando, tá? No caso, eu ainda não fiz a composição na hora. No final, eu vou mostrar pra vocês como é que faz, tá? Aqui, gente, vou explicar, dar uma breve explicação pra vocês. Aqui é super simples, aqui funciona como se fosse um fuchico gigante, tá? Ó, vou mostrar pra vocês como é que costura, tá? Quem não sabe ainda, eu vou fazer um fuchico. Então, no caso, gente, tá? Eu falei pra vocês que vocês vão cortar aí vários, tá? E dependendo, aqui eu tenho o rosa e o dourado, eu cortei. E depois eu vou ver qual que combina mais com o tecido, tá? Essas pompons também aqui, né? Essas peluças aqui, esses círculos que a gente corta. A gente deixa vários cortados. Quem quiser fazer já essa parte aqui do, né, ó, do fuchico, tá? É bem fácil. Tu vai pegar, ó, pegando uma cor bem escura aqui pra vocês verem, ó. Vou pegar a vinha aqui na beiradinha, ó. Vou dar uma leve costurada aqui, ó. Vou fazer pontos. Ó, fazer pontinhos. É igualzinho o fuchico, tá, gente? E tem gente que não sabe fazer, mas a maioria das pessoas que sabe fazer. Ó, voltei aqui pro mesmo buraco. Primeira coisa, eu fiz um arremate bem pra puxar, né? Eu simplesmente só puxo, ó. Puxo todo esse meu pompom, puxo bem. Daí eu costuro aqui pra arrematar, ó. Eu dou umas costuradinhas pra arrematar. Tá? Arrebenta a minha linha e depois eu só achato, ó. Ó, ó. Eu só puxo aqui, vou puxando. Ó, e vou abrindo aqui, ó. Ele fica um pompomzinho, tá? Ó, ele fica assim, escondidinho aqui, tá? É bem assim mesmo. É bem grosseiro, tá, gente? Porque não... Quem quiser... Porque aqui eu costurei, ó. Aqui eu costurei com as linhas, tá? Aqui tá aparecendo as linhas. No outro que a gente vai fazer, a gente vai costurar a primeira coisa. Esse aqui eu costurei depois, porque já tinha, tava pronto esse tecido aqui. Esse bórezinho tava pronto. E daí eu cortei, eu costurei depois em cima. Mas o certo é fazer do jeito que a gente vai fazer agora, tá? E daí no caso aqui, pra colocar os pompons, vocês tem que fazer com a linha, tá? Tipo assim, ó. Se for fazer um rosinha, aplicar um rosinha, vocês pegam a linha rosa. Pega a linha rosa e aí costura com a linha rosa, tá? Aí vão colocando ali na parte do aplique e vão colocando a cor certinha do pompom, tá? Da pelúcia. E no caso, quem quiser, quem não quiser ficar com esse negocinho aqui aparecendo, é só cortar um círculo, tá? Que tampe essa parte aqui. É só cortar um circulozinho que tampe essa parte de feltro, tá, gente? E colar aqui em cima. Só que não bota muita cola, que na hora de costurar vai ficar ruim de costurar pra vocês costurarem, tá? Então, no caso aqui, eu não fiz, tá? Eu não coloquei nada, ó. Se eu olhar aqui, eu não coloquei nada. Deixei assim mesmo, tá, gente? Porque, às vezes, fica bonito o acabamento com o feltro, só que a cola, ela fica dura e daí dificulta a hora de costurar. Então, é bom tu costurar com uma linha bem, uma agulha bem grossa, com ponta bem fina, tá, gente? Na hora de costurar. Então, assim, vou mostrar o que eu preciso, então, é os, né, as pelúcias de várias cores. Tá? De várias cores a pelúcia. Esse corino pra fazer, tá? Eu chamo de corina, pode ser outro nome aí na cidade de vocês. No caso, eu tenho essas duas cores, tô usando essas duas cores, tá? Essa aqui se aproxima mais com a casquinha, tá? Mas tem marrom também, se quiser, tem marronzinha, tem prateada, tem... Todas as cores, tá, gente? Essas casas aí que vendem coisas, produtos de plásticos, aviamentos, tem esse tipo de material. Se eu não me engano, eu paguei 17, 18 reais um metro, tá? A gente compra... Na minha cidade, lógico, eu compro, ela aceita a venda de 30 centímetros, né? O mínimo de corte que elas fazem esse tecido é 30 centímetros. Então, tu pode comprar aí na sua cidade 30 centímetros de cada cor e ter. Porque isso aqui é bem legal de ter, tá, gente? Não é caro. Então, a gente fez o pompom, tá? A gente faz vários pompons e deixa guardadinho lá pra gente fazer a aplicação, tá, gente? E aí, a gente vai precisar... Ó... A gente vai precisar, aqui no caso, como eu falei pra vocês... Ó, eu tô usando a tricoline, tá? Aqui é a tricoline. Tá? Eu tô cortando aqui a parte de baixo... A parte da... Aqui do short, tá? Ó, tricoline, parte do short. Aqui é a parte das costas, duas vezes. Ó, duas vezes a parte das costas. E duas vezes a parte da frente, tá? Vou pegar uma parte da frente só. Aqui, nós vamos pegar. Nós vamos dobrar no meio. Tá? Vamos dobrar a parte do meio aqui. Vamos vincar, tá? Quem quiser vincar com ferro, pode vincar. Tá? Ó. A gente vinca, tá? E daí a gente vem... Aqui com giz, ó. A gente faz essa marcação. Por que essa marcação que é importante? Porque a gente vai colocar... Essa parte aqui, tá? No caso, esse rosa aqui... Nessa parte rosa, eu vou usar o douradinho. Então, eu vou botar bem, alinhar bem ele aqui. Tá? Aonde que eu quero. Não quero muito lá em cima, tá? A gente certifica bem esse nó de colocar. Não coloca muito aqui embaixo. Porque aqui embaixo vai ter a cintura e vai ter um acabamento, tá? Então, deixa mais ou menos uns três centímetros. E daí começa a aplicar. E aqui também a gente deixa também uns três dedos. Porque depois a gente vai colocar os pompom. O pompom. O pompom. E daí, então, fica assim, ó. Se eu botar muito pra cima essa parte aqui. E na hora de colocar o pompom, vai ficar lá em cima. Vai ficar feio, tá? Então, a gente tem que colocar mais ou menos aqui pra baixo. Então, eu deixo mais ou menos uns dois dedos, tá? Nessa parte de baixo aqui. E começo, ó. Tá? Deixo dois dedos. Centralizo aqui direitinho. E eu vou pegar um alfinete agora. Ó. Com a ajuda do alfinete. Tem que cuidar, gente. Que esse tecido aqui. Esse tecido aqui. Esse corino. Se tu colocar ele de qualquer jeito, ele faz furo, tá? Ele fica aparecendo depois, ó. Então, tu certifica que tá bem certinho. Casa bem. Ó. Geralmente, eu coloco na costura aqui, ó. Que daí não aparece tanto. Que daí não fica os buracos, tá, gente? Ó. Tá? Coloquei um aqui. Ó. Arrumo direitinho. Vejo que tá centralizadinho. Pego um outro. E coloco também aqui, tá? Ó. Isso aqui é só pra garantir que a gente vai, na hora de costurar, não vai cair, tá, gente? Pra gente ver direitinho onde vai ficar os pompons. Vai ficar aqui em cima. Então, dá uma margem, uns dois centímetros, tá? Então, é isso. Na hora de colocar o aplique, tem que certificar que não tá ele muito pra cima e nem muito pra baixo. Porque aqui tem que ter um espaço. Porque aqui, no caso, esse aqui, ó. O que a gente vai fazer agora. Ó. O que a gente vai fazer é esse aqui, esse modelinho. Só que nós vamos... Esse aqui eu costurei, tá? Esse aqui eu costurei. Só que assim. Esse aqui eu vou dar dica pra vocês de fazer assim, ó. Tá? De usar um acabamento. Porque a gente vai fazer uma costura agora diferente. Então, a gente vai precisar do acabamento, tá? Então, eu vou dar uma dica pra vocês. Vocês podem colocar essa daqui, douradinha. Tem outras cores também no mercado. Cianinha. Pode colocar a cianinha depois no acabamento, tá? Essa aqui é um pouquinho estreita. Mas compra a mais larguinha. Pode colocar a cianinha. Pode colocar esse daqui. Acho que eu, no caso, no meu caso aqui, eu vou usar essa daqui, tá? Eu não sei o nome disso daqui, gente. Eu não sei. Isso daqui é uns aviamentos que tu compra em rolo, tá? E eu não sei o nome. Não sei se é Passando Maria. Eu não sei o nome disso aqui, gente. Se eu falava, tá mentindo. Então, assim, no meu caso, eu vou colocar esse acabamento aqui na minha costura. Depois, quando a gente for fazer, fechar o macacãozinho, tá? Daí, tem também isso aqui, ó. Tem essas florzinhas que tu compra, ó. Também, tá? Tu pode usar de acabamento. Só que daí, vocês veem, né? Esse tipo de coisa aqui, de acabamento, ele é mais caro. E daí, tu vai ter que aumentar o valor da tua peça. Porque esse coisinha aqui não é baratinho. É em torno de uns três reais no metro. Então, tu tem que colocar o que tu vai gastar embutindo o preço também, né? Vocês tem que pensar nisso aí também, tá, gente? Outra coisa que eu vou indicar isso também é assim, ó. Você pode colocar... Isso aqui é uma fita de lurex, tá? Ela é baratinha, depende do lugar. Essa aqui é número dois, tá? Mas eu recomendo pra vocês o número cinco. Ó. Ó. Essa aqui é o número cinco. Que é também a fita de lurex, tá? Tem várias cores no mercado. Várias, ó. Vermelhinha. Então, dependendo da cor. Eu, geralmente, quando eu vou fazer amarelo, eu boto dourada, tá? Aí, no caso, eu vou fazer rosa. Eu vou colocar um rosinha. Então, assim, vocês... Usam a minha dinastiação de vocês, mas usa a gratididade também. Não vão colocar uma coisa que fique... Muito cheguei. Não vão colocar, tipo, um amarelo, colocar um rosa. Ou vir, assim, colocar um rosa pink. Ó. Não vai ficar legal. Não vai ficar harmonioso, entendeu? Aqui, no caso, eu colocaria esse dourado que combinaria. Ou amarelo ou dourado. Pode colocar também, outra dica, esse viés, ó. Pode colocar o viés também de cetim. Esse aqui é um viés de cetim. Aí, tu vai lá e compra um amarelinho. E coloca o viés amarelinho também pra fazer acabamento, tá? Essa outra dica que eu dou pra vocês também. Então, essas daqui são as dicas que eu dou pra vocês. E eu vou usar essa daqui, tá, gente? Poderia usar também essa daqui, essa cianinha, tá? Que é, no caso, eu vou fazer rosa, né, gente? Aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. No caso, ó. Eu vou fazer rosa. Como a saia... Eu fiz um composê aqui, como eu não tinha esse tom aqui. Eu vou fazer um composê de rosa escuro. Esse aqui é um rosa chicleta, que eu chamo. E eu vou fazer com esse rosa bebê. Então, pra não ficar muito, né, fora do contexto. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou usar esse rosinha aqui, tá? Que eu achei que fica bem legal, que vai combinar bastante. Quer ver, ó? Ó, com a sainha. Ele vai ficar bem bonitinho, sabe? Bem assim, como é que se diz? Gracioso. Mas como essa casquinha também é dourada, eu poderia colocar também essa daqui. Que não ia ficar feio, tá, gente? Ó, no caso. Só quando a casquinha é dessa dourada. Se colocar também o douradinho aqui, ficaria bonitinho. Porque daí combina, tá? Eu não sei se eu não vou colocar essa daqui. Até eu acho que é mais bonitinho, né, filho rosa, né? Eu não sei, eu acho que eu vou fazer esse com rosa, pra ficar tudo harmonioso, tá? Eu vou colocar a casquinha rosa nesse daqui. Então, agora, tá aqui cortadinho, então, os tecidos. Tá cortadinho a parte da aplicação, as costas, a frente. Uma parte, vocês fazem aquele esquema que é dobrar bem no meio, pra você centralizar, né? Você tem que ter esse centro aqui do meio, pra vocês poderem centralizar a aplicação de vocês. Não vai ficar tudo torto, tá? Então, no caso, tem que fazer isso, tá? Aqui, eu cortei as mangas, tá? São duas mangas aqui, tá? São cortadas aqui. O molde vem direitinho, o tamanho que você tem que cortar. E a largura, tá? Aqui, no caso, também, ó, com a parte aqui bem comprida. Porque a gente vai fazer ela dupladinha. A gente vai fazer dobradinha. A gente não vai ter bainha embaixo. Então, a gente vai fazer uma parte mais larga. No caso, aqui tem 35 centímetros, se eu não me engano. Tá? E daí, a gente vai dobrar essa aqui. Então, agora, a gente vai pra parte da costura, tá? Primeira coisa que nós vamos fazer agora, nós vamos lá pra máquina overlock, pra gente overlockar isso daqui. Essas duas partes aqui. E nós vamos overlockar também a parte aqui do short, tá, gente? Então, amigos. Primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é essa aplicação, tá? Vamos dividir aqui o meio, centralizar aonde vai ficar essa parte do sorvete, tá? Eu botei um pouquinho mais, eu botei três dedos, tá? Deixei três dedos. Vou mostrar pra vocês aqui qual linha que eu vou usar agora. Eu vou usar essa linha de nylon aqui, tá? É uma linha de nylon própria pra costura, tá, gente? Ó, ela é bem fininha. Geralmente eu costumo usar essas daqui pra não aparecer, tá? Pra não ficar aparecendo. Mas quem quiser passar na zig-zag, tiver uma doméstica e quiser passar a zig-zag aqui, aquele ponto que parece um ponto bordado também, sabe? Aquele cheinho. Pode passar também, não tem problema. Mas eu não tenho necessidade, eu só passo na beiradinha, só contorno com essa linha aqui, tá? Mas quem que não tiver essa linha e quiser colocar uma linha da cor, tá? Normal, só que da cor rosa, tá? Tipo assim, pode colocar uma linha normal doméstica, mas tem que ser da cor que tu vai usar. Outro segredinho, tá? Se for costurar tanto na doméstica quanto na industrial, tem que usar um pé de teflon, tá? Aqui, ó. É um pé especial, é chamado de teflon, pé de teflon, tá? Porque ele, esse aqui é próprio pra fazer esse tipo de coisa com esses coros sintéticos, tá? Mas eu não gosto muito, eu não troco. E o que que eu faço? Outra dica, quem não tem esse pé de teflon aqui, ele é baratinho, tá? Em torno de 10, 12 reais, tá, gente? Perdeu o foco. Perdeu? Perdeu. Ai, voltou. Ó, tá, gente? Daí eu tava explicando que eu tinha perdido o foco, né? Quem não tiver esse pezinho aqui, pode usar o esquema agora que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, esse aqui é o teflon, tá, gente? Mostrar pra vocês que não conhecem. Eu faço essa técnica aqui. Eu vou usar um óleo hidratante. Esse aqui eu uso só... Até vou... Ó, esse aqui eu uso só porque é óleo hidratante. Mas que não seja muito gorduroso. Até esse aqui é muito gordurosinho. É bom mesmo um que não tenha muita gordura. Eu vou usar esse aqui, tá? Que é o que eu tenho aqui no ateliê que eu uso pra fazer esse tipo de coisa. Eu pego... Eu pego só um pouquinho assim, ó. Só molho. Ó, meu dedo. Tá vendo? Tá pra ver? Ó, eu só molho aqui, ó. Tento não colocar. É só, ó. Dou só uma leve molhadinha aqui, ó. Gente. Eu tento não deixar passar pros lados. Senão pode manchar a tua peça, tá? Daí tu tem que pegar e lavar, tá, gente? Então, eu só passo no contorninho onde eu vou costurar. Então, gente. Eu não sei porque parou de gravar. Então, eu vou começar de novo, tá? Eu já coloquei ali o creme hidratante. Vou vir costurando devagarinho, tá? Com bastante calma. Paro a agulha nessas curvinhas. Um pouquinho. Um pouquinho de hidratante aqui. Você tem que cuidar muito aqui, gente, ó. A meu pé aqui. Eu botei muito hidratante no começo. E meu pé tava sujo aqui. Eu não tava usando essa máquina aqui. E tava suja a minha sapatilha aqui embaixo. Eu não vi. E ela meio que sujou aqui, mas não tem importância. A gente passa o paninho que sai, tá? Ou também, a gente, depois, como vai ficar o pompom ali em cima, nem vai aparecer, tá, gente? Vocês tomam cuidado com a coisa de, com, na hora de costurar de vocês aí, que dá esse problema, tá? Então, ficou assim desse jeito, tá? Eu fiz todo o contorninho, com a linha de, transparente, né? De nylon, nem aparece. Agora eu vou trocar a linha, a linha rosa normal, tá? E já vem com outro passo a passo. Então, gente, a primeira etapa tá pronta, que é a aplicação, tá? Se não for fazer a aplicação, não precisa, tá? Quem quiser depois bordar também por fora, na mão, pode também fazer. Se quiser botar feltro. Eu não indico feltro, porque o feltro, com o tempo, se botar um feltro aqui, ele vai começar a se embolar, fazer umas bolinhas e vai ficar feio não lavar, né? Então, eu acho legal fazer isso aqui. Se for vender pra, pra Smash the Cake, não tem problema, essa manhã vai usar uma ou duas vezes. Mas se for vender pra, pra fotógrafa, ela é bom ter uma coisa boa, que dure bastante, pra ela ter várias vezes no ateliê dela de fotografia, tá? Então, a gente separa essa parte que a gente não vai usar. Agora eu vou vir com essa parte aqui da manga. Essa aqui eu vou mostrar pra vocês, ó. Pra quem, essa aqui eu já fiz, pra quem tem overlock, é só passar overlock na manga, tá? Nessa curvinha aqui, ó, vir, né? Passar. Então, assim, já facilita, tá, gente? É só pra mostrar pra vocês quem tem overlock, passe no overlock, tá? Quem não tem overlock, eu vou fazer agora assim, ó, tá? Ó, tá aqui essa parte aqui cortada. Ela tem um círculo aqui, um na ponta e outro círculo na ponta. Nós vamos alinhar ela aqui, ó. Aqui vai ficar bem difícil de vocês verem, porque esse tom aqui é bem clarinho. Tá? Eu vou alinhar aqui. Pegar um alfinete aqui pra alinhar. Ó, nós vamos juntar, tá? Ela tava aberta, a gente dobrou, a gente juntou, ó, parte com parte, tá? A gente só dobrou no meio, a gente fez essa junção. A gente vai vir com uma costurinha, que é a hora de todo o contorninho, tá? Vem aí daqui e vai até o final. Igual a gente fez aqui no overlock. A gente começou na pontinha aqui, foi costurando, costurando, até chegar a outra ponta, tá? Nós vamos fazer assim agora com a reta, pra vocês verem que dá pra fazer também, tá? Quem quiser também já passar aqui e deixar o ponto de franzir, tá? Pode deixar também o ponto de franzir. Eu não, eu gosto de fazer franzir de outro jeito, então eu vou... E como eu passei o overlock naquela, essa aqui eu vou fazer o overlock também, tá? Eu tô mostrando pra vocês que dá pra fazer com costura reta. Costura bem na viradinha. E quem quiser, não tiver a máquina de overlock, vocês já podem colocar o ponto mais largo, pra vocês franzir depois. Eu gosto de passar o overlock porque, gente, olha só, tá vendo aqui, ó? Olha como ficou desalinhado. Por mais que tu corte direitinho esse tecido aqui, ele é muito fininho, tá? Esse voal e a altura de francês, ele é muito fininho. Então ele nunca fica parelhinho. Então por isso que eu gosto de passar a overlock, porque ela já vai cortando, ó, ele vai deixando tudo parelhinho, ó, tá? No caso, quem não tiver overlock faz isso aqui, mas é bom mesmo o overlock, tá, gente? Agora depois em off eu vou passar toda a overlock aqui e depois eu vou franzir, tá? Então essa parte que a gente fez, tá? Agora a gente vai vir com essa parte da saia aqui. Eu deixei aqui pra vocês verem, daí que dá pra fazer com a máquina overlock, dá pra te dobrar aqui, ó, tá? Dá pra dobrar um lado, passar overlock e tá bom, tá? Mas quem não tiver, esse aqui que não tem lado nenhum, tá, gente? Esse aqui não tem lado. Mas quem não tiver, aqui a orelha do tecido eu não cortei, tá, gente? Não cortei a orelha porque eu vou cortar depois. Quem não tiver a overlock, você não faz a costura francesa, tá? Vamos costurar uma vez. Vamos costurar uma vez. Tá? A gente costura uma vez, a gente refila, todo mundo sabe, né? A costura francesa a gente refila bem na beiradinha. Ó, a gente costura e refila. Depois a gente faz assim, a gente volta, tá? Esse tecido e o tule francês não tem lado direito, tá? Então, você pode fazer de qualquer lado, tá, gente? Mas quando for um tecido que tenha lado, você tem que fazer no direito primeiro e depois virar e fazer no avesso, ó. Então, a gente fez em qualquer lado, mas no caso, se tiver direito o tecido, você faz primeiro no direito e depois no avesso, tá? Então, aqui a gente fez aquela costurinha e agora a gente vai fazer de novo, na beiradinha. Eu não gosto, gente, porque rouba muito tempo, né? Tinha feito mais na beiradinha, tá? Mas eu não fiz. Então, no caso aqui, ó, quem não tem a overlock, faz essa francesa que ela vai ficar embutidinha, ela não vai desfiar e ela vai ficar assim, tá? A gente faz isso nos dois lados, tá? Agora, gente, pra descontrair um pouquinho, a gente tava rindo aqui em off, porque o meu filho disse pra mim, não vai falar errado franzir. Porque tem uma youtuber que... Eu gosto dela, ela está bem, sabe? Ela trabalha com linha BB, mas eu não sei o que ela tem, que ela fala flanzir. Agora nós vamos flanzir, tá? Tem uma também que fala, daí a gente acha engraçado, sabe? A gente é engraçado... Por que eu tô falando isso aí? Porque eu vou falar agora porque tem outras que falam... A gente chega a uma certa idade da vida da gente, eu também, eu sou muito repetitiva. Tem umas horas que eu falo, tá, eu tô tentando me policiar, porque aqui no sul a gente fala, tá, tá, tu, sabe? Tu, tu, tu da hora, não é você, tu. É tu, tu da hora, é tá. Então, assim, eu peguei essa mania de falar todas as coisas e terminar com tá, tá, tá? E isso tá chato, eu sei que tá chato, e eu tô tentando me policiar. Então, eu vejo algumas pessoas falando também, que nem meu marido. Meu marido é uma pessoa super inteligente, né? Porque meu marido tem todo o ensino médio completo, ele tem curso técnico, tá? Ele é uma pessoa muito, muito inteligente. E de um tempo pra cá, ele deu pra falar, ele não consegue falar sujo. Ele fala... Como é que ele fala? Sujo. Sujo. Ele tá trocando, sabe? Ele troca. Então, assim, a gente viu... Não sei, a gente tá até rindo esses dias e falando sobre isso, porque a gente faz esse tipo de coisa. A minha mãe, um exemplo da minha mãe, ela não conseguia falar pizza, tá? Nossa, ela falava qualquer coisa, mas ela não conseguia... Pizza não saía da boca dela, não conseguia falar pizza, sabe? Acho que o Z, ali os dois Z, ela não conseguia pronunciar, né? Então, assim, é dificuldade. Desse tempo também eu tava vendo um... Um vídeo, uma pessoa que vocês acham que vão... Seguem ela saber quem é ela, tá? Mas não vou falar o nome. E eu gosto muito dela. E ela é uma pessoa muito simples. E ela... Esse dia ela virou chacota. Até eu entrei no comentário. Não sou de comentário. Eu comentei, não, não é. Ela quis falar, porque a pessoa, assim... Ela não sabe falar jeans. Ela não sabe falar jeans. Ela fala Giane. Giane. É Giane, né? Giane. Giane. Ela fala Giane. Giane, tá? E daí as pessoas começaram... Mas que tecido é esse? Que onde que eu compro tecido? Só que eu sabia, já tô acostumada com ela, Eu sei que o Giane dela lá é jeans. Ela quer falar jeans, mas não consegue falar jeans. Ela fala Giane. E daí eu até comentei. Com a mulher lá. Não, moça. Não é... Ela não é... Ela é jeans. Ela quis falar jeans. Eu expliquei pra ela ali, né? Botei no comentário. Ela quis falar jeans. É que ela não soube se expressar, mas é jeans. Esse Giane não existe esse tecido. Não existe. Ela quis falar jeans, só que ela não sabe falar. E daí automaticamente... Todo mundo... Várias... Centenas de pessoas começaram a falar, comentar no vídeo dela. E ela foi lá e tirou, tá? Tirou... Ela colocou, gente. Ela colocou no tabneio, né? Com o tabneio do vídeo dela, Giane. Vamos fazer agora uma jardineira com Giane. Giane, que era com... Não, Giane. Uma coisinha, eu não lembro. Eu sei que de tanto que as pessoas falaram, ela foi lá e corrigiu. Ela escreveu realmente como é que se escrevia Giane, né? Então, assim... A gente... Giane. Giane. Uma coisinha. Então, assim... Até uma aluna aqui, a gente começou a forçar sobre isso e a gente começou a rir. Mas a gente não é por mal, gente. Às vezes a gente fala as coisas mesmo. É costume. Às vezes a gente não consegue. Tem palavras que a gente não consegue falar. Tem palavras que eu não consigo falar. Eu não consigo. Sabe? O meu filho tem uma bolsinha que ele usa, sabe? E eu não consigo falar o nome. É... Como é que é o nome? Shoulderberg. Shoulderberg. Eu não sei. Eu não consigo falar. Eu não consigo falar. Esse nome. Sabe? Eu tento. Às vezes sai. Às vezes não sai. Quando eu quero falar muito rápido, não sai. Eu falo devagar. Eu consigo falar. Então, a gente, assim, gente, é muito complicado, né? Então, se eu falar alguma coisa errada, gente, isso é normal. Todo ser humano erra e fala, tá? Só que ele estava folgando em mim e dizendo, não vai falar flanzir. Porque assim, agora vamos franzir. Ele não vai falar flanzir. E daí eu só vou comentar com elas pra ver se elas também têm esse costume de estar falando, né? Repetir frases também, que nem eu falei pra vocês agora. Que eu repito muitas frases, né? Tipo, muito turro-turro, tá? Tá? Sabe? Então, assim, eu estou tentando policiar, gente, tá? Mas pode comer, ó, viu? Já foi automático. Já falei, tá? Então, assim, podem falar lá, gente, ó. Tá ruim. Porque eu sei que é muito ruim assistir uma coisa, alguém falando a mesma coisa toda hora, sabe? A mesma coisa. E errando também as palavras, né? Então, tá, gente. Desculpa todo blá-blá-blá-blá. Mas é só pra descontrair um pouquinho. Então, aqui no caso, eu fechei os dois lados com a costura francesa, tá? E no caso aqui, eu já peço pra vocês dar uma passadinha, tá? Dar uma passadinha, porque pra não ficar assim esse bico. Porque geralmente, quando a gente não passa, geralmente nesse tecido aqui, no outro, pega pra mim ali, filho. Olha lá o azul lá. Ou no outro também, amarelinho. Pega o amarelinho pra mim. Dependendo do tecido, não precisa passar. Mas no caso, esse aqui é bom passar, tá? Pra ele ficar mais retinho aqui. Não ficar esse, ó. Vocês não tão vendo esse papuçado aqui, esse vergado, né? Não sei se esse... Ah, tá esse aqui, ó. Esse aqui eu fiz com bainha, ó. Eu fiz pra não ficar parecendo overlock. Esse aqui eu fiz com a bainha francesa, tá? A costura francesa, ó. Mas só que daí ele ficou retinho, não precisa passar. Vocês tão me entendendo, ó? Esse aqui ficou bem retinho, não precisa passar. Mas já esse aqui, vocês vão ter que passar. Porque se deixar ele assim, ó, ele tá arredondado. Não sei se dá pra ver aqui, filho. Tá todo torcido, tá, gente? Então, passem, tá? Então, no caso aqui, eu, quando eu tenho overlock, eu vou lá e passo tudo overlock. Eu dobro aqui e passo overlock. Mas quem não tem overlock, já vem aqui, une as duas partes, tá? E já passa a costura do ponto mais largo pra poder vocês franzir depois, tá, gente? Então, você já aproveita, passa o ponto mais largo. Uma vez em cima, outra vez embaixo. No caso aqui, eu não faço isso. Eu sempre passo a overlock e depois eu vou fazer o franzido, tá? Então, só vou costurar um pouquinho pra vocês verem. De quanto que eu tô fazendo um ponto aqui pra franzir. Olha, se as pessoas assistem o meu vídeo, elas vão saber quem que eu tô falando e elas vão ficar bravas comigo. Meu filho não fala se elas vão descobrir. Elas vão ouvir teu... Vão, né? Assistir teu vídeo e vão dizer que... Vão saber que elas... Mas é até boas assistir, porque até, né, um beijo no coração delas, porque eu adoro elas, tá? Porque se eu tô falando é porque eu sigo elas, eu gosto delas, tá, gente? Só não vou falar o nome. E daí pra elas se corrigirem também, né? Pra elas não se achar a cota dos outros, né, gente? Porque Deus que me perdoe, as pessoas são muito ruins, são muito maldosas. As pessoas pegam no pé mesmo, elas abacalham, né? Então, assim, se elas estiverem me ouvindo, pra elas corrigirem, né, o vocabulário delas... Ninguém vai entender que é abacalho. Hã? Ninguém vai entender que é abacalho. Ah, outra pronúncia do Sul aqui também, é abacalhar. Abacalhar é, tipo assim, tirar sarro. Também não sei se tirar sarro também. Tem aí outros estados, não sei também, né? A gente tem muito, como é que se diz? Muita gíria, né? O gaúcho tem muita gíria, que nem o carioca também. O carioca tem gíria, o paulista tem gíria, e aqui algumas gírias da gente é essa, né, de abacalhar. Abacalhar é uma coisa que eu não sei se é só do Sul. É só do Sul, né? Então, tipo, não sei, não sei explicar pra vocês se, né? Então, tem muita coisa, ouvindo falar alguma coisa diferente, tá? É que nem eu falei pra vocês, é o nosso sotaque, é o nosso jeito de falar. Essa aqui é uma saia bem extensa, tá, gente? Tem dois metros aqui de largura. Eu quero fazer pra ela ficar bem armadinha, sabe? Eu já coloquei toda essa largura aqui, nesse tecido, porque eu gosto bem... Porque eu quero que fique um macacãozinho, tipo assim, uma saia calça. Eu quero que ele fique um macacãozinho, tipo que remeta a uma saia calça, porque na hora que a criança coloca um macacãozinho, como é bom baixinho embaixo, a parte do shortinho é bom baixinho, que vai elástico, e quando ela sentar, a criança sentar, a menina, né, aqui no caso a menina, vai aparecer só a sainha. Então, por isso que eu gosto de ficar bem, deixar bastante tecido, pra poder franzir bem, ficar bem rodadinha. Tá, gente? Então, no caso, aqui, ó, eu costurei, fiz uma costura, daí faz de conta que eu coloquei no ponto maior da minha máquina, fiz a primeira costura, depois faço a segunda costura, e daí vocês fazem aquele esqueminha que todo mundo faz aí, que todo mundo ensina na internet de puxar a linha e franzir, tá, gente? Mas eu não faço isso, eu faço com o meu pezinho, aquele que eu mostro pra vocês, que eu vou mostrar daqui a pouquinho, tá? E eu franzo tanto a manga, quanto a parte da saia com o franzidor. E daí, recapitulando, que eu insisto muito, compra uma overlock, gente, compra uma overlock, que baratinha usada, tá? Porque é um pé na mão. Não, pé na mão. Não, pé na... Como é que você diz? Uma mão na roda. Uma mão na roda, viu, gente? Falei errado, viu? Eu falei errado. É bom que tem aqui meu dicionário, aqui pra me ajudar, né? Olha só. Então, eu sempre bato na mesma tecla que tem que ter uma overlock, porque daí tu consegue fazer produção. Tipo, se você for fazer, se você for fazer todas as costuras assim, e até também, porque assim, essa parte, depois que nós vamos usar aqui, essa parte de cima, nós vamos ter que fazer um acabamento. Aqui nós vamos ter que ou passar na vela, quem não tiver, né, overlock, ou tem que passar na vela, ou tem que passar no zig-zag, porque essa parte que vai ficar aparecendo. Então, a gente vai depois cobrir essa parte que, no caso, a minha não vai aparecer, porque a minha eu vou passar overlock. Mas, no caso de você, se não tiver overlock, você tem que fazer um esquema, né, até de repente numa dobrinha, tá? Porque esse esquema aqui, agora vocês não vão entender. Mas, na hora que for montar a sainha, vocês vão entender por que ela fica aparente. Então, no caso, pra não ficar aparente, a gente é bom fazer uma bainhazinha de lenço também, tá? Pode fazer uma bainhazinha de lenço bem fininha e depois franzir, tá? Que daí não aparece. Então, agora a gente vai... Eu vou franzir, franzir. Eu vou... Eu vou passando overlock essa parte aqui. Essa parte aqui do short eu já passei. Vou mostrar pra vocês. Tá? Ó. A gente precisa passar overlock. Quem não tiver overlock aqui também, no caso, aqui, não tem nem como fazer com a costura francesa. Porque esse short não é um short embutido, não é um short... Como é que se diz? duplado. Ele não é um short duplado. Então, por que que precisa? Nesse caso aqui, pra vocês forem fazerem essa jardineira, é necessário ou ter a zig-zag ou ter overlock. Porque a gente precisa ter o acabamento pra não desfiar, tá? Ele não é duplo, então é... Precisa do acabamento, tá, gente? E como a gente... É um processo... Esse aqui é um processo... Essa jardineira aqui é um processo bem simples de fazer. Parece que é tão difícil, mas ele é bem simples de fazer. Só que precisa desses detalhes. na hora de montar, vocês vão ver por que que a gente precisa fazer. Então, na hora de montar, a gente vê como é que faz. Mas na hora de costurar, eu costuro sempre assim. Eu pôo lá na minha máquina, eu costuro a lateral do short e eu costuro o gancho. As quatro partes, ó, gancho e lateral. Todas as quatro partes, tanto as duas partes da frente como as duas partes das costas, eu sempre overlocko a lateral e o gancho, tá? Ó, os quatro, eu fiz isso aqui, ó, gancho e lateral. Então, precisa, tá, gente? Aqui, no caso, precisa da overlock ou da zig-zag. Se não tiver overlock nem zig-zag, não dá pra fazer, tá, gente? Não dá pra fazer. Já vou explicando aí pra vocês. Quem quiser fazer só com a máquina doméstica, esse jeito aqui, esse modelo, não dá pra fazer, tá? Então, eu vou reservar isso aqui, que eu já passei overlock. Vou lá fazer overlock também em toda essa parte aqui e vou franzir e depois a gente começa pra montar o vestido, tá? Então, meus amigos, como eu tinha falado, eu fui lá, eu overlockei e franzi, tá? Ó, eu já franzo sempre. Pra quem tá chegando agora, não me conhece, chegando agora no canal, eu franzo com essa sapatilha aqui, ó, tá, gente? Eu faço franzido com essa sapatilha aqui. Ela me ajuda bastante. Ela fica esse franzido aqui, ó. Tá? Já fiz nas duas mangas e já fiz também aqui na saia, ó. Tá? Ó, na saia franzida. Eu gosto, gente, porque que eu gosto de fazer com esse franzidor aqui, ó, tá? Com esse pezinho de franzir. Porque fica por igual o franzido. Porque é daquele esquema de tá puxando com a linha além de ser chata e às vezes arrebentar a linha. Se a linha for pola, ela arrebenta. E daí, o que acontece? Nunca fica o franzido igual. Nunca fica, porque tu tem que tá, tu tem que tá, como é que se diz? Repartindo o franzido e nunca fica igual o franzido. Porque os gombos não ficam igual um no outro. Então, por isso que eu gosto de fazer com esse franzidor, tá, gente? Só pra tirar a dúvida de quem tá chegando agora não sabe o método que eu uso pra franzir. Então, a gente separa aqui. Só um minutinho. Agora, a gente vai vir aqui, tá? Ó. Outra coisa que eu também esqueci de falar pra vocês que esse, esse, esse romper nós vamos fazer com pressão, tá? Então, eu deixei essa margem aqui, ó, pra colocar pressão. Então, essa margenzinha, se vocês olharem aqui, ó, se dá pra enxergar, filha? Ó. Se vocês olharem bem aqui, ó, tem uma parte assim, um quadradinho aqui, ó, que é onde a gente vai transpassar um tecido no outro pra colocar o botãozinho. Mas, quem quiser, vou até marcar aqui, ó, quem quiser fazer, ó, pra estúdio, eu geralmente pra estúdio eu faço assim, ó, eu tiro essa margem, tá? Pra estúdio eu tiro essa margem, por quê? Porque eu tiro essa margem, porque eu coloco um, uma, um cordão, um cordão, gente, eu não tenho agora pra explicar, mas eu faço uma corda de, é, como é que se diz? É, não é corda, eu faço um detalhezinho com uma alha aqui, tá? Então, eu faço um, um, tipo uma fita, tá? Só que é com uma alha que eu uso e eu coloco aqui e coloco também nessa parte de baixo aqui, onde que vai também o botão, tá? Daí, eu coloco aqui dois e aqui eu coloco um só, tá? Nessa parte aqui. Porque daí, por que que eu faço isso? Porque as fotógrafas gostam desse tipo de coisa porque elas podem usar a criança um pouquinho maior, a criança um pouquinho mais gordinha ou vai, ou tem uma criança maior que a outra, então assim, quando é maior, lá a moça do estúdio, a fotógrafa, né, ela vai pegar e ela vai abrir e vai, e vai poder amarrar e deixar um espaço maior, porque geralmente as fotos aparecem mais a parte da frente, então as partes, e até outra coisa, fica bem bonitinho, tá? Com esse detalhezinho de amarrar, fica bem bonitinho. Então assim, essa dica que eu dou pra vocês, tira, daí na hora da modelagem lá, vocês cortam essa parte aqui, tá? Deixa ela retinha, corta essa parte aqui, dá um dedo mais ou menos, corta, e daí vocês costuram, botam a cordinha pra dentro, costura a cordinha por dentro, e depois a fotógrafa lá, tá? Do estúdio, ela vai usar muito mais. Aqui também é a mesma coisa, a gente corta também essa parte aqui de baixo, tá? Essa parte aqui, vou arriscar aqui pra vocês verem, vocês cortam, tá? Ignorem, quando der, eu vou fazer daí como é que se faz, depois eu vou dar uma aula extra dizendo como se corta a modelagem pra fazer esse tipo de coisa. Não corta, né gente? Só tira essa parte aqui, não precisa estragar a modelagem, é só tira essa parte aqui pra te colocar os cordões, né? Pra poder amarrar, que é bem legal essa dica pra poder vocês vender pras fotógrafas, tá gente? Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a junção agora dos ombros, tá? Parte da frente com parte das costas, direito com direito. Eu sempre falo, pra quem tá chegando agora, não sabe? Ó, eu sempre deixo um pezinho de máquina, tá gente? Um pezinho de máquina não, meio calcador, tá? Meio pé de calcador. Aí fica esse tamanho aqui. E pra quem tá chegando agora também não me conhece, o que eu colocar aqui de costura, eu coloco nas quatro partes. eu coloco nessa parte aqui do ombro e coloco na parte do ombro do forro, a mesma medida, tá? Porque pra dar encaixe certinho. O que não pode acontecer é o seguinte, um lado costurar desse jeito, o outro lado costurar mais largo. Porque na hora de encaixar lá, forro com o direito, vai ficar uma parte mais curta do que a outra, uma parte mais comprida. Então, por isso que eu bato na tecla sempre dizer que tem que fazer a costura igual. Todas fazer parelinha, tá? Então, por isso que eu uso aqui meio pé de calcador. Isso aqui já é uma base pra mim me guiar, tá? Eu já faço aqui, ó, me guiando. E mesmo assim, às vezes dá problema, tá? Mesmo assim fica grande. Porque, o que acontece? Às vezes aí fica grande ou pequena, porque na hora de cortar a gente cortou errado, tá, gente? Pode dar esse problema também. Então, aqui também a gente fez a mesma coisa, a gente uniu o ombro do avesso, tá? Aqui o avesso. A gente uniu, vou reservar essa parte aqui que nós vamos colocar agora a nossa... Ai, quase peguei agora. A gente vai colocar a parte do... da manga, tá, gente? Então, a gente vai abrir. Aqui tem uma marcação, só que eu fiz pro avesso, ó. Eu não esqueci, coloquei pro avesso. Tem uma marcação aqui, ó. A gente só vai marcar aqui de novo, porque eu esqueci e marquei pro lado errado, tá, gente? Mas aí no molde, vai estar certinho a marcação de vocês, tá, gente? Deixa eu marcar aqui, senão a gente se confunde. Não dá certinho. É bem necessário essa marcação aqui da casa. Ai, desculpa. Ó, tem que ter essa marcação aqui nas cavas, porque é essa marcação que vai dar pra você saber com onde que você tem que começar, tá? Aqui já faz o seguinte, a gente vai abrir essa parte, não dá pra ver, filho? A gente vai abrir essa parte aqui, tá, de onde a gente casou aqui o ombro. E a gente simplesmente pegar aqui essa parte da manguinha, vamos dobrar e achar o meio, ó. Achando o meio aqui, a gente vai alinhar aqui, ó. Vamos tombar essa costura pro lado das costas e vamos alinhar ó, pelo meio, tá? Agora a gente faz a mesma coisa aqui, a gente alinha aqui, alinha aqui também, tá? E vai franzindo, porque tipo aqui, ó, esse aqui ficou maior, tá? Esse meu franzido aqui ficou maior, porque essa manga é bem mais grande, então ela franziu mais, né? Ficou maior. Então no caso aqui, eu vou começar aqui, tá? Começar a costurar aqui no cantinho e vou repartindo todo esse franzido aqui, ó, tá? Vou repartindo até ela dar certinho, encaixar certinho, tá? Mas no caso, se vocês não conseguem fazer isso na máquina, você já pega aqui um alfinete, ó, coloco ali a marcação, ó, no começo, depois vocês vão repartindo esse franzido aqui, ó, vou fazer rapidinho pra vocês verem, ó, repartindo o franzido, meu filho tá com remite alérgica, tá gente? Se ele espirrar ou a sua nariz aqui, é porque ele tá com, ele é muito alérgico, então às vezes tem muita poeira, tem muita tecida aqui que a gente tem, a gente tem alergia também, então eu tô aqui nessa parte aqui de cima que tem muito tecido, muita coisa, muita poeira, e aqui é muita caixa também, e não é sempre que eu consigo tá limpando, arrumando, né, organizando, que é muita coisa, então daí ele vem pra cá, pra cima, e ele fica, fica assim pra morrer. então se vocês verem ele espirrando, é porque ele tá, tá mal. Eles têm que fazer tratamento, eu já levei o meu outro filho no otorrino, tava sangrando o nariz, e ele pediu pra fazer aquele exame que eles colocam uma camerazinha no nariz, né, e saiu lá na garganta, e ele não quis fazer, daí então não tem como fazer o tratamento, né, porque eles não, eles não querem fazer, tá, a mesma coisa a gente faz aqui do outro lado, tá, vamos unir, achar o meio aqui da minha nossa manguinha, vamos colocar aqui, ó, no meio do ombro, vamos alinhar aqui, alinhar com essa marcação que a gente fez aqui, que tá na modelagem, que é muito importante, se você não alinhar nessa marcação certinha aqui, vai ficar mais pra baixo, mais pra cima, vai ficar toda torta tua manga, tá, e aqui a gente faz a mesma coisa, só que esse aqui eu vou fazer sem colocar, então a gente vai começar a costurar, a gente bem na beiradinha aqui, tá, tipo meio pezinho de calcador também, processo, tiro o alfinete, aqui é o ajeito, agora, meu franzido, por igual também, né, gente, essa época agora, das flores, né, então assim, vai ficar pior ainda, não tem rinite alérgica, eu sou uma que eu, eu, depende do shampoo, do sabonete, que eu uso, nossa, eu vou tomar banho, e eu começo a espirrar, espirrar sem parar, desodorante também, perfume, eu adoro perfume, mas tem perfumes que eu não posso usar, porque me dá alergia, eu sou muito alérgica também, acho que tem meus filhos herdarem, tudo de ruim, né, essas alergias, foi tudo de mim, eu tô com meu rosto todo cheio de alergia de novo, de rosáceo de novo, aço, fiz o exame também, sou intolerante, lactose, um monte de coisa, o cachorro, ele pega os alfinetes para comer, eu peguei várias vezes ele comendo alfinete, ó, se vocês verem aqui, ó, sobrou, tá, aqui, ó, passou, porque aquela parte da curva, que é curvada, a gente, na hora de fazer o franzido, ali no franzidor, do aparelho, aquele que eu mostrei para vocês, ele fica maiorzinho aqui, ó, ele dá esse, a única coisa que eu não gosto é isso, tá, que dá esse detalhe aqui, fica maior, essa parte aqui, do contorninho da manga, tá, naquela parte curva, mas é só cortar, tirar, tá, então eu fiz uma parte, fazer a outra agora, vou certificar que tá bem certinho, em cima ali, ó, já não tava em cima, coloca bem em cima, a outra agulha, retrocesso, e bem costurando, aqui vai sobrar também, uma partezinha, arruma direitinho, porque esse tecido aqui, ele é muito molengo, o outro tecido ali, o de, a tule francês, ele é mais encorpadinho, tá, gente, tem tanta manguinha diferente, tem tanto tipo de, de coisa, é, pra fazer, tem assim, tem manguinhas com formato de roda, rosa, de flor, tem vários tipos de manguinha, quem quiser acompanhar, meus vídeos no canal, se me seguir, aqui no YouTube, eu vou ensinar vocês, a fazer vários, tipos de manguinha, tá, gente, vários tipos de aplicações, é uma infinidade, uma infinidade, de manguinha, tipos de manga, de manga, agora, tá até cortando ali, um tecido, pra fazer um vestidinho, pra, também, pra estúdio fotográfico, muito lindinho, pra fazer smash the cake, também, fazer um todo transparente, todo só no tule, e ele vai acompanhando, uma calcinha, também, ó, daí a mesma coisa, aconteceu aqui, tá, sobrou aqui, a gente refila, tá, pra gente não se confundir, na hora de fechar, a gente refila aqui, ó, tá, ficou assim, então, gente, tá, aplicação aqui, sorvetinho, ó, bati aqui, aplicação do sorvetinho, aqui, compliquei a manguinha, vou vir agora, com a parte de cima, que todo mundo já sabe, gente, o mesmo processo, tá, vocês tão careca, de saber, como é que se faz, tá, ó, é a mesma técnica, minha, e de mais 500, que tem por aí, no YouTube, tá, coloca, né, direito com direito, aqui, manchou, com a sapatilha, manchou ali, ficou manchado, mas não tem problema, tá, ó, daí a gente vai fazer o seguinte, vai unir, tá, a gente vai pegar aqui, ó, ombro, com ombro, vamos unir ombro com ombro, aqui, alinhar certinho, colocar o alfinete, tá, vamos arrumar, agitar direitinho aqui, arrumar esses, gente, essa parte aqui, ó, que tá franzida, você tem que arrumar, pra você não costurar, tá, não ficar toda enrugada, lá dentro, ó, vocês tentam fazer certinho, ó, alinha aqui direitinho, faz isso do outro lado, certifique que não tá tudo enrolado, não enrolado, faz um lado, faz do outro também, une ombro, com ombro, tomba a costura pro lado aqui, pra não ficar empossado, ver se tá direitinho, alinha, tá, a costura pro lado aqui, E é só costurar agora, tá, gente? Quem quiser já também alinhar aqui, essa parte aqui, ó, deixar alinhado, ó, colocar... Eu só quero nessa parte aqui, ó, vocês têm que pegar e deixar, por isso que eu já deixo por último, eu nem faço nada agora, primeiro eu faço as manguinhas e depois eu faço aqui, porque depois eu embolo toda essa parte pro meio e eu vou fechando a partezinha aqui de cima, tá? Então, eu sempre, eu primeiro prendo essas duas mangas e depois eu faço tudo esse encaixe, eu embolo tudo aqui pra cá, pra dentro e daí eu faço todo, eu coloco os alfinetes, eu não coloco no caso, mas aí você pode colocar o alfinete e depois ir costurando, tá? Então, eu vou começar aqui, unir, ó, cava com cava, mesmo processo também, tá? Usar a mesma quantidade nos quatro lados, tá? Certificar que não vai pegar também, embolar aqui, tá? A manguinha. E aí você costura um pouquinho além, tá? Daquela parte que vocês costurarem primeiro aqui do babadinho, vocês costuram um pouquinho mais pra lá, que nem aqui, ó. Vocês costuraram aqui, vocês costuram um pouquinho mais pra lá pra não ficar aparecendo, tá? Faz uma costura mais grossa, mais larga. Outra coisa muito importante que eu faço, antes de pregar a partidura da gola, é me certificar que aqui não ficou embolado, tá? Aqui, ó, eu vejo direitinho, se não ficou embolado, se não ficou aparecendo, a costura não ficou uma por cima da outra, ó, que nem aqui que tá perfeitinho, tá? Então, eu sempre abro aqui, ó, e vejo se tá bom, se não tá bom, tá? Porque não pode ficar que nem aqui, ó, aqui, ó, aqui já descosturou, ó, eu não sei por que descosturou, aqui eu vou costurar de novo, ó, tá? Por isso que é bom, antes de começar a costurar tudo, porque às vezes tu costura tudo, daí tu costura aquela parte lá, vira, tem que desvirar de novo. Aqui eu não sei por que aconteceu isso. Eu abro de novo aqui, certinho, tá? Agora eu vou pro outro lado, faço a mesma coisa. Tá dando pra dizer, filhinho? As partes curvas aqui já vêm devagarinho pra não pegar nada, tá, gente? Me certifico também nesse lado, se não ficou nada preso, tá? Aqui, ó, não ficou nada preso, tá? Daí, agora sim, eu vou dar os piquezinhos. Agora eu vou vir dar os piquezinhos aqui na cava, tá? Não precisa ir até o final, tá, gente? Aqui é a parte mais grossa, tem que... É só pro tecido se mover, tá? Ó, faz o outro lado, mesma coisa. Aqui é mais difícil de cortar, que é mais grosso. Parece que é mais... Então, eu fiz esse piquezinho aqui. Agora sim, eu vou vir pra parte daqui, tá? Aqui eu vou fazer assim, ó. Eu vou pegar... Ó, vou alinhar aqui. Então, meus amigos, eu já alfinetei essa parte que nós vamos costurar, tá? Alfinetei todinha essa parte, tá? Contorno da cava também, contorno do decote das costas. Aqui na parte aqui do ombro aqui, que tem mais volume, eu coloquei toda aquela parte, soquei aqui pra dentro, tá? Vou abrir aqui pra vocês verem, ó. Essa parte aqui que tem o babado da manguinha. Eu só embolei, tá? Pra baixo ali, puxei bem. Daí vim, alinhei direitinho ali, ó. E coloquei o alfinete, tá? Pra proteger ele, pra não cair. Pra ele não se embolar, tá? Pra ele não vir, eu não costurar em cima. A gente não pode costurar a manguinha, tá, gente? Pode acontecer de que a gente costurar, mas a gente tem que desmanchar e costurar de novo. Agora nós vamos costurar, começar aqui com essa parte, a gente põe o botão, tá? Costurar aqui. Vim costurando, tá? E até fazer todo o contorno. Com muita calma, tá, gente? Porque essa parte aqui tem uns contornos bem diferentes, bem difíceis, então tem que ser com bastante calma. Ó, meio pé de calcador. Usando. Venho. Paro. Agulha, né? Parei ali, vi onde que eu posso, até onde que eu posso costurar. Parei com a agulha. Girei, ó. Daí tu fica com essa possibilidade de girar. Venho com calma, abaixo da patilha. Venho com calma. Tá? Me aproximo do alfinete, tiro o alfinete. Ó. Tem uma parte aqui que é curva, tá? Ó. A gente vem devagarinho. Vem aonde tu pode. Vamos ver se tá bom. Ó. Tá bom aqui pra mim. Um pouquinho mais. Só um pontinho mais. Deu. Descemos a agulha, tá? Alinhamos direitinho. E a gente vem costurando. Para onde tem o alfinete. Arruma direitinho, alinha direitinho, não está torto. Segue sempre aquela referência do meio pé de calcador. Ó. Vem aqui também. Para. Tá? Todas as partes que tem contorno, curva, bico, a gente tem que parar com agulha. Tá? Algumas partes tem que vir com a mão mesmo. Ó. Deu uma costuradinha. Parou com a agulha. Essas partes aqui que são mais delicadas, tá, gente? A gente tem que fazer com muita calma. Tá, parou. Agora vamos fazer o contorno. Geralmente eu dou um retrocesso aqui. Para ficar mais seguro. Sempre seguindo meio pé de calcador. Nas curvas a gente sempre levanta a sapatilha. Aqui no caso é que a gente vê se não tem nada embolado aqui. Se não vai pegar a costura. A gente certifica que não tem nada. Vem costurando devagarinho. Meio pé de calcador. Tira de novo. Tá? Vê se não tem nada embolado. Você vai costurar a manguinha. E vem costurando. Estou fazendo devagarinho para vocês verem direitinho como é que funciona, tá, gente? Para quem está começando, então tem que ser assim, tá? Tudo com bastante calma. Se não fica um trabalho todo torto e daí as pegas costuram e vocês vão ter que pegar e tem que desmanchar e fazer tudo de novo, tá? Tira o alfinete. Certificando que está certinho. Para. Para com a agulha, desce. Despagar essa hora aqui. Tá? Vamos certificar que está certinho aqui. Uhum. Deixar uma puxadinha na linha, que às vezes embola. Bem, faremos com a agulha. Vamos costurar essa parte do triângulo das costas aqui. Quem quiser fazer também, tá, gente? Em vez de fazer o triângulo, na hora de fazer o triângulo e quiser deixar retinho, pode deixar. É só para pegar um esquadro e esquadrejar o molde, tá? E fica uma parte, umas costas retas, tá? Quem tem dificuldade de fazer essa parte aqui, que eu acho bonitinha, mas não é tão fácil, tá? De costurar. Daí é só fazer o mesmo procedimento, só que daí modifica lá o teu molde, tá? Coloca um esquadro, que nem eu falei. Deixa a parte das costas retinha. E vem costurando reto, mesmo esquema, tá? Mesma coisa, você tem que fechar também. Como a gente vai colocar o botão. Quem quiser fazer com zíper, também pode ser, tá, gente? Mas eu acho que não é necessário. Desse jeito que eu quero fazer aqui não é legal, tá? Tá? Agora eu vou me certificar, se eu tô certinho, as costuras. O que eu vou fazer? Essas partes que tem aqui, ó. Quina, tá? A gente corta. A quina, tá? Essa parte que tem aqui, ó. Que tem essa parte aqui, ó. Tá vendo, filha? Do triângulo? A gente vem aqui, ó. A gente faz uma costura... A gente corta quase perto da linha ali, ó. Tá? Eu sempre corto assim, ó. Eu corto assim. Eu dou um piquezinho. Depois eu tiro esse excesso. Eu tiro o excessozinho. Ó, vocês conseguem ver aqui, ó. Eu vou até ali, ó. Aperto da costura. E vou fazendo uns piquezinhos, assim, ó. Pelo lado. Na hora de desvirar, fica mais fácil. Aqui também eu dou uns piquezinhos. Nessa parte. Aqui também é a mesma coisa, tá? Eu venho, ó. Vou com a minha tesoura até ali perto. Venho aqui também. Faço um triângulo aqui. E eu tiro essa parte aqui, ó. Eu tiro esse embolado aqui de tecido. Porque acho que fica mais fácil na hora de desvirar. Tá? Ó. Aqui também eu corto. Aqui eu tiro o excesso também, ó. Aqui eu corto em quina também. E aqui na parte curva, tá? Da gola, a gente só faz os piquezinhos, ó. Não tão próximo à costura, senão pode arrebentar a linha. Aqui também, quina, eu corto. Vou tirar o excesso também. Corto a quina. Fazer esse lado aqui. Corto aqui também, a quina. Aqui é onde tem a parte que eu boto ali. Corto a lateral também. E tiro esse excesso aqui. Eu tava vendo esses dias uma coisa engraçada. Que tem aquela coisa... Nada se cria, tudo se copia, né? Eu sempre vendo os meus vídeos antes de... Antes de eu ir pro YouTube. Eu sempre via os vídeos, né? E eu não via nada. Não tinha pessoas que faziam a mesma técnica que eu fazia, né? Então, eu ensinei você fazer uma técnica de fazer a... A saia de armação. E colocando na bainha da saia de armação o viés pra aumentar o volume, né? Daí agora tem várias pessoas ensinando. Até tem ateliê. Ateliê que eu já vi que não fazia esse tipo de coisa. Esses dias eu tava vendo. A padrão aparecia a saia. E a saia tinha o viés embaixo do... Da saia de armação, né? Eu sinto, ah... Será que eles pegaram essa minha ideia? Porque tem... É engraçado porque às vezes a gente vê, né? A pessoa ensinando anos e anos e não tendo aquela... Aquela técnica. Daí de uma hora pra outra aparece, né? Também esses dias tinha o maior ensinando a fazer a saia de armação do mesmo jeito que eu ensino. Mesmo jeito. Do começo ao fim. Então, assim, eu tô falando só pra vocês que... Nada se cria, tudo se copia, tá, gente? É difícil a pessoa criar. Às vezes a pessoa cria uma coisa, mas a pessoa vai lá e... E cria outra. Então, assim... Coisas que eu fiz aqui, alguém já teve... Pode ter feito também. Então, tudo a gente copia, né? Tudo a gente... Às vezes a gente... É uma técnica que a gente pega em outra pessoa, tá, gente? Não isso acontece. A gente já fez toda essa costura. A gente vai pegar agora pela parte da... Maior, né? Que é da frente. Vamos puxar a parte das costas, tá? Vamos virar. Sabe o que eu acho ruim? É isso, gente. Assim, ó. A pessoa pode copiar, que nem assim... Nada se cria, né? Tu se copia, né? E... Que nem tá em Salomão, né? Salomão não, em Provérbios. Provérbios, acho que eu sou uma mergulhosa... É, Provérbios. Que... Tudo já foi feito, né? Tudo já aconteceu. Tudo. Posso imaginar, já aconteceu. É só que eu acho errado, assim, ó. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que eu sigo, sabe? No YouTube. E ela faz laços de cabelo. Ela faz laços de cabelo. É... Tem pessoas que até tiram ela meio pra doidinha, né? Mas eu gosto muito dela. É a Janaína Gonçalves. Daí esses dias... Quando eu comecei essa moda do tie-dye... Comecei essa moda do tie-dye... E... Ela veio, gente. É isso que eu tinha visto várias técnicas de tie-dye. E ela veio com essa técnica de pegar... E manchar... Pegar, fazer... O lacinho. Fazer o lacinho já pronto. E depois fazer a... Manchar com essa... Essa técnica de tie-dye, né? Olha aí, gente, ó. Pegou aqui, ó. Tá? Eu vou desmanchar. Agora em off. Mas aqui aconteceu. A pegou, tá? A bem na cava aqui, ó. A bem na gola. Pegou a minha... A minha manguinha, tá? Pode acontecer disso, né? Eu vou pegar e vou desmanchar. E já vem o passo a passo. Eu tava falando, né? Sobre isso. Só de concluir a minha... A minha... Daí era uma técnica nova. Ela foi... Eu... De toda a pesquisa que eu fiz na internet. Que eu gosto de ficar vendo várias coisas na internet. Eu vi que ela foi a primeira que fez essa técnica. Gente, um dia depois, eu vi uma outra concorrente dela fazendo essa mesma técnica. Dizendo que era uma coisa... Uma técnica exclusiva. E como é que se diz quando é uma coisa... Primeira vez que faz? Não é exclusiva. Tem outro nome. Inédita. Falando que era uma técnica inédita. Daí, gente, eu fiquei muito chateada com isso. Eu fico muito chateada porque eu sabia que era mentira. Sabe? Eu sabia que era mentira porque eu tinha visto a Janaína fazer essa técnica. E ela foi a única que fez. Assim, ó. Primeira... Em primeira mão. E a outra foi lá. A concorrente dela foi lá e disse que era a única. Era a única. Mas ia ser exclusivo. E primeira vez. Né? Então, assim. Só tô pra concluir essa minha ideia, tá, gente? Que acontece esse tipo de coisa. Infelizmente, acontece. As pessoas copiam. E depois, assim, a cara de pau de chegar e dizer assim... Eu que inventei. E não é... Eu tô falando só isso por quê. É do danso e desabafo. Porque eu vejo um monte de gente fazer esse tipo de coisa, tá? Copia da outra pessoa lá e chega... O YouTube é assim. É cheio de plágio, né? As pessoas copiam. Fazem uma coisa. No dia seguinte, elas falam. Não tem a capacidade de fazer uma coisa diferente. Elas vão lá e fazem a mesma coisa. E dizem que é inédito que elas estão lançando. Que elas que fizeram. Elas que lançaram moda. Então, tipo, eu acho bem errado. Gente, seja... Quando eu aprender uma técnica aqui. Uma coisa diferente com outra pessoa que eu aprendi na internet. Eu vou falar pra vocês. Eu não falo pra vocês por quê. Porque sabe onde que eu vou me inspirar nas minhas técnicas? Sabe onde que eu comecei a me inspirar, gente? Eu quero que vocês se inspirem também. Ai, mas... O que é que é? Eu me inspiro muito nas russas. Vocês podem não acreditar. Mas eu sigo muita costureira russa. Eu entendo. Eu consigo entender direitinho. Tem técnicas que eu aprendi com elas. Entendeu? Então, assim, eu só não passo pra vocês. Porque às vezes é ruim de falar, né? Tal coisa. As pessoas não compreendem. Eu compreendo. Eu consigo compreender. Né? Mas tem gente que não compreende. A técnica delas. Então, assim, eu sou humilde de falar. Não, eu copio, sim, algumas coisas. Algumas técnicas de pessoas de fora do Brasil. É difícil eu copiar de alguém aqui. Porque aqui é muito pouca gente que faz tipo de coisa. Agora eu tô seguindo. Por falar de ateliê legal. Pra quem curte essas coisas de roupa de adulto, tá? Eu tô seguindo agora um rapaz. Que ele tem um ateliê de costura. É Instituto Serafim. Uma coisa assim, gente. Agora eu esqueci. Mas eu sei que é Serafim. E ele tá começando agora. E ele ensina com uma calma. Eu gostei muito do canal dele. Eu gostei muito da didática deles. Então, assim, eu, né? Aconselho vocês. Quem quer aprender modinha. Aprender técnicas de fazer modelagem. Ele ensina modelagem muito fácil. Muito didática, sabe? Ele pega a modelagem. Ele ensina a modelagem básica. E ele explica os macetes. Como tu fazer. E, assim, o acabamento dele. O jeito que ele ensina. É muito bom, sabe? Eu descobri ele do nada. E eu gostei. Já me inscrevi no canal dele. E porque a gente tem que se inscrever nos canais. Que inspiram a gente. Que a gente vê que estão ensinando uma coisa de qualidade, sabe? Então, eu indico pra vocês. Eu nem conheço ele. Acho que ele nem me conhece também. Mas eu gostei muito dele. Não sei o nome dele. Esqueci. Acho que ele falou. Eu esqueci. Mas, se eu não me engano, é o Instituto Serafim. Se eu, se o meu filho se lembrar. E eu me lembrar. Eu vou lá colocar o link do canal dele. Pra vocês verem, tá? E vocês dizem que foi alguém de quem, tá? Tá, gente? Então, eu vou passar agora. Eu vou arrumar aqui. E vamos pro outro passo a passo, tá? Então, gente. Eu já fiz essa parte aqui. Já desvirei, tá? E só quero falar um negócio pra vocês. Que se quem não gosta. É que assim, gente. Aqui em casa, a única imperativa aqui sou eu, tá? Eu sou uma pessoa que eu converso sem parar, gente. Eu sei que às vezes eu fico chata. Tem gente que não gosta. Tem gente que quer aquela coisa seca. Que quer aquela coisa, assim, profissional. E eu não quero ser uma coisa. Eu quero um canal que eu possa conversar com vocês. E que seja uma válvula de escape pra mim. Pra eu poder conversar com vocês. Né? Fazer amizade com vocês. Né? Interagir com vocês. Eu quero isso pro meu canal. Não quero ser uma coisa, assim, como é que se diz? Mecânica. Eu não quero uma coisa mecânica. Então, vocês me perdoam quem não gosta desse tipo de coisa, né? De conteúdo. E quem não gosta, que eu fique falando, falando, falando. Por favor, eu peço que vocês, né? Não se inscrevam no meu canal. Nem assistam meus vídeos. Porque eu adoro fazer esse tipo de coisa. Porque aqui em casa são três homens, né? Meu marido e mais meus dois filhos. E os três são bem diferentes de mim. Tá? Em todos os sentidos. Tá? A única coisa que o meu filho mais velho é parecido comigo é de fazer compras, tá? Ele adora fazer compras. Ele adora gastar. É a única coisa. Vamos no shopping. Ele adora ir, tá? Se fosse mulher, não seria tão assim como é. Mas é a única coisa que ele parece comigo. Porque o resto, sim, são todos... Os todos são tímidos. E eu sou mais extrovertida, né? Então, eu gosto muito de conversar. Então, desculpa, gente. Estou sendo chato, né? Se alguém não está gostando do meu conteúdo. Então, é assim. Eu gosto de conversar. E a gente é bom de conversar, né? Porque a gente fica mais... Parece que a gente... A gente fica mais leve. Então, gente. Ó. Voltando. Assunto desculpa de novo. Ó. Daí, como eu fiz aqueles piquezinhos aqui. Eu não sei se dá pra vocês verem direitinho. Dá pra ver, filho? Ó. Ficou bem certinho ali o triângulo, tá? Se vocês passarem, é que não está sem passar. Se vocês passarem essa parte aqui, ó. Tá? Toda partezinha dos contornos. Vai ficar mais bonitinho ainda, tá? É que eu não passei ainda. Mas ele fica assim, tá, gente? É assim que ele fica. Daí, agora, a gente vai fazer o mesmo processo que a gente sempre faz. A gente vai pegar... Ó. Vai unir aqui, ó. Cava com cava, tá? Certinha. O importante é isso, tá, gente? A cava tem que ficar certinha. A cava não pode ficar... Desencontrado. Tem que ficar encontradinha, tá? Mas tem que bater certinho. Ó. Colocou, então, uniu aqui as cava, tá? Às vezes não dá certinho, mas fazer o quê? A gente desmancha e faz de novo. Aqui, na lateral, eu coloco um pouquinho mais que um meio pé de calcador, tá? Eu coloco quase um pé de calcador. Tá, agora eu tiro o alfinete. Vou me certificar que tá tudo alinhadinho, pra depois eu seguir a costura, tá? Ó. Bateu, tá, gente? Tá? Tá vendo aqui? Bateu, tá? Agora eu vou dar uma costuradinha aqui. Quem já me conhece meu canal, já viu eu fazendo várias vezes. Eu dou uma reforçada aqui nessa parte, tá? Essa parte da cava aqui eu reforço um pouquinho, porque é a parte que a criança mais se movimenta, tá? Então, eu dou uma reforçada aqui, pra ficar bem firmezinha, tá? Reforcei. O que eu faço agora? A gente pega aqui nessa parte aqui, onde a gente reforçou, bem na cava aqui. A gente vai dar dois piques, ó. Eu faço assim, tá? Eu faço um pique de um lado, outro pique do outro lado. Tá? E vem aqui nessa parte aqui, ó, que a gente deu o pique. E a gente corta esse excesso, ó, tá? A gente corta esse excesso aqui pra não ficar tão embolado. Deixa eu cortar aqui mais. Vou virar aqui pra vocês, ó. Ele não fica tão embolado. Na hora que a gente passa, ó, ele fica bem certinho, tá? Ó. Dei uma repuxadinha aqui, mas depois a gente passa e fica bem certinho, tá, gente? O importante é ficar bem casadinha, tá, gente? Então, a mesma coisa eu faço do lado aqui. Ó, vem aqui. Um no cava com cava. Sabe que eu também vejo, gente, que eu fico reparando esses canais grandes aí? Que eles não divulgam outras pessoas, né? Eles só divulgam outros canais quando tem parceria, quando um tá ganhando do outro alguma coisa, sabe? Quando um tá querendo tirar proveito do outro. A gente vê bastante esse tipo de coisa, né, filho? A fusão de canais grandes com canais pequenos pra crescer. Mas eu não vejo ninguém, assim, divulgando por livre e espontânea à vontade, falando das artesãs, das costureiras que são boas, sabe? Que eles admiram. A gente tem que admirar as pessoas e compartilhar. Dizer, olha, eu gosto de fulana, eu gosto de ciclana. Eu já falei da Renata Levi, do grupo da Nafada. Eu gosto muito da... Como é que é o nome dela? Agora eu esqueci. Ai, é do Nato, a... Gente, Marlene Mukai, tá? Gosto muito dela. Ó, certifico aqui, tá? A gente que se alinhou certinho. Ó, deu uma alinhada certinha, tá? Na cava. Eu vou lá, faço o mesmo processo que eu falei pra vocês. Dou uma reforçada aqui. Tô falando agora desse Serafim. Falei da... 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 Jonaína. Eu gosto muito da Chica Chicó, tá? Tem muitas pessoas que eu gosto. Tem uma também que eu esqueci o nome dela, mas ela dá dicas de como fazer laços. Ela... Mas ela dá mais é consultoria, sabe? Ela acha que ela não ensina. Não vi ela ensinando, mas... Ela tem um esquema lá que ela vende, eu acho. Os treinamentos delas. Dela, mas ela é muito boa também. Esqueci o nome dela. Se eu não me engano, ela é de Brasília. Vou dar uma olhada aqui na minha... Acho que ela travou. Aham. A gente tem que divulgar as pessoas boas pra elas crescerem, né, gente? Não, as pessoas, elas sabem, elas têm a técnica, sabem, elas querem esconder e não querem que ninguém saiba, ninguém sabe. Não querem ter concorrência. Eu acho errado isso. Ó, gente. Então, eu peguei e já costurei direitinho as laterais. Ó. A gente vai lá depois da máquina, passa direitinho. Tá? O que a gente vai fazer agora? A gente vai unir essa parte aqui, ó. Porque a gente vai fazer ela fechadinha. É uma técnica agora que eu vou ensinar pra vocês que ela vai ser uma costura diferente, tá? Eu não sei se... Eu não vi ainda alguém fazendo esse tipo de coisa. Eu vou fazer... De repente, alguém já fez e eu não sei. Porque não é todo mundo que eu sigo. Não é... Eu não tenho tempo de ver todas as costureiras do canal... Que tem aí no YouTube, tá? Então, eu não sei se alguém já ensinou esse tipo de coisa. Então, aqui eu vou... Eu vou pegar essas duas partes aqui e eu vou grudar junto, tá? Aqui eu vou passar uma costurinha. Mas eu sempre faço no overlock, tá? Eu faço esse acabamento aqui no overlock. Ó, depois que eu preguei, tá? Essa parte aqui, no caso, eu faço no overlock. Depois eu vou passar agora no overlock aqui e eu venho com a montagem... Deixa eu marcar esquentinho. Eu venho com a montagem agora da parte do shortinho, tá, gente? Essa parte aqui de cima já tá prontinho, tá? Agora eu venho com essa parte de baixo. Só que é o seguinte, gente. Vai ser pro próximo vídeo, tá? A segunda, eu vou dividir esse curso aqui em dois módulos, tá? Então, a parte de baixo agora é o próximo. Porque esse aqui parece fácil, mas ele é bem complicado. Então, vai ser dois vídeos. E agora a próxima é a parte que eu vou montar o shortinho na parte de cima da blusinha, tá, gente? É isso.